E se de repente o tempo muda e eu te vejo sair por aí? Eu que vivo sempre tenho dentro Minha super teimosia de antissolidão E se de repente o tempo muda e eu te vejo sair por aí? Eu que vivo sempre tenho dentro Minha super teimosia de antissolidão E mesmo a cada caso, cada tolo caso Quando sei que tudo posso, sei que tudo posso Sei que tudo posso, contudo não me eludo, sei que tudo posso E mesmo a cada caso, cada tolo caso Quando sei que tudo posso, sei que tudo posso Sei que tudo posso, contudo não me eludo, sei que tudo posso Menos com a sua quase sempre super teimosia De tirar a fantasia e de ficar de mal Menos com a sua quase sempre super teimosia De tirar a fantasia e de ficar de mal Fazer biquinho Ficar de mal Fazer biquinho Ficar de mal Fazer biquinho Ficar de mal Mesmo lá no morro, na descida da ladeira Toda sexta-feira nossa como eu vou fazer? Me diga, menina Mesmo lá no morro, na descida da ladeira Toda sexta-feira nossa, como vou fazer? Me diga, menina E se de repente o tempo muda e eu te vejo sair por aí? Eu que vivo e sempre tenho dentro Minha super teimosia de antissolidão E se de repente o tempo muda e eu te vejo sair por aí? Eu que vivo e sempre tenho dentro Minha super teimosia de antissolidão Mesmo a cada caso, cada tolo caso Quando sei que tudo posso, sei que tudo posso Contudo não me iludo, sei que tudo posso E mesmo a cada caso, cada tolo caso Quando sei que tudo posso, sei que tudo posso Sei que tudo posso Contudo não me iludo, sei que tudo posso Fazer biquinho Mesmo lá no morro, na descida da ladeira Toda sexta-feira nossa, como vou fazer? Me diga, menina Mesmo lá no morro, na descida da ladeira Toda sexta-feira nossa, como vou fazer? Me diga, menina Mesmo lá no morro, na descida da ladeira Toda sexta-feira nossa, como vou fazer? Me diga, menina Mesmo lá no morro, na descida da ladeira Toda sexta-feira nossa, como vou fazer? Me diga, menina Me diga!